Olá pessoal, eu sou a Maria do canal Maria Artes e Culinária e como vocês estão, espero que vocês estejam todos muito bem gente. E hoje nós vamos aqui de volta para fazer uma receita super deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão querer fazer também, tenho certeza disso gente. Para essa receita nós vamos precisar de azeite, sal, temperos, aqui eu vou estar colocando açafrão, pimenta do reino e salsa desidratada, 1 kg de peito de frango cozido e desfiado, azeitona, essa aqui é sem caroço gente, não coloquem azeitona com caroço porque se então a nossa receita não vai ficar boa. 2 colheres de molho de tomate, 1 colher e meia de maisena, aqui é um copo de requeijão, um pouco do molho do frango que eu cozinhei, aqui tem meia xícara, essa xícara aqui corresponde a 240 ml, 2 latinhas de milho verde, 300 gramas de mussarela, aqui temos cebola, alho, tomate e uma latinha de creme de leite. E eu esqueci gente, mas eu vou pegar também, vamos estar usando o nosso orégano e a batata palha, que vai ser para a decoração final. Então esses vão ser os nossos ingredientes que nós vamos estar usando para fazer um delicioso fricassé de frango. Então vamos partir para o fogão e começar a nossa receita? Bom gente, aqui o fogo já está ligado, a minha panela já está quente e eu vou estar colocando aqui o azeite gente. Eu vou falar assim, eu vou botar um fio de azeite, mas eu vou colocar a quantidade de azeite que eu vejo que precisa para fazer o refogado. Então, para mim aqui a quantidade gente, é como se fosse umas duas colheres de sopa bem cheia mesmo de azeite. E o que eu vou colocar primeiro, que eu sempre falo para vocês, a cebola. Por quê? Porque a cebola, ela demora mais para fritar. O alho ele fica bem rapidinho, então vou colocar aqui a cebola. Como eu falei para vocês, o meu frango já foi cozido, está desfiado gente. Frango cozido né, a gente não sabe fazer, não tem jeito. E eu gosto de cozinhar ele colocando um temperinho, eu não gosto desse negócio de botar ele com água e sal não. Eu coloco uns temperos nele. Mas aí é a gosto de vocês. Olha, aqui já está, já deu uma murchadinha, já está um amarelinho, então agora nós vamos colocar o alho gente. A quantidade está tudo na descrição, eu vou botar tudo lá para vocês poderem já fazer. Bom, e aqui olha, a cebola do alho já deu uma douradinha, olha. Já murchou aqui, está estando amarelinho. Não sei se dá para vocês virem através do celular, porque eles estão amarelinhos, já está no ponto. E agora nós vamos colocar o nosso frango desfiado. Aqui tem um quilo de filé de frango gente, eu não comprei o peito não, eu comprei o filé. Eu gosto de comprar o filé, porque eu acho mais vantagem, não tem osso, é mais prático de você estar trabalhando. Mas se você quiser, pode estar usando também o peito de frango normal. Isso aqui como fica cremoso, a pessoa pode comer e aí tem um osso lá, acabar sem rasgar. Por isso que eu prefiro comprar o filé. E o preço também gente, o preço está compatível. Então agora aqui, eu vou estar colocando o tomate, azeitona. Vou colocar duas colheres de sopa de molho de tomate, porque eu gosto. Mas se você quiser, você pode estar substituindo pela aquela páprica que tem defumada. Pode estar colocando também um pouquinho de orégano. Eu não gosto muito desses, eu prefiro mais colocar o molho de tomate. Mas ele ainda vai dar mais corzinha aqui, porque nós vamos colocar aqui meia colher de açafrão. Olha, vamos colocar aqui meia colher de chá de açafrão. Vamos colocar também um pouco de pimenta do reino. Isso é a gosto gente, cada um coloca o tempero que quiser. E eu vou estar usando aqui um pouco de salsa desidratada. Vou virar ela aqui, porque ela já está no finalzinho. Eu vou tirar ela toda aqui. E vamos colocar também um pouco de orégano. O tempero é o que eu falei para vocês gente, o tempero é a gosto. E vamos provar o sal, porque eu também não coloquei sal, então não me deu sal. Vamos botar pouco. Depois a gente prova e vê se precisa de mais. Isso aqui é só o refogadinho do frango, gente. O resto nós vamos bater no liquidificador, para estar misturando aqui. Bom, então olha aqui, o nosso franguinho já está refogado. E agora vamos desligar o fogo. Esse ano vai queimar. E vamos bater o creme que nós vamos estar juntando com o nosso frango. Bom, e agora aqui gente, nós vamos bater o cremezinho que nós vamos misturar com o nosso frango. Aqui eu vou estar usando o milho, vou estar colocando também a maisena que eu falei para vocês. Vou colocar meia xícara do caldo do frango, um copo de requeijão e uma caixinha de creme de leite. E é isso que nós vamos bater aqui. Agora eu vou estar levando ali para o liquidificador, para bater todinho aqui no liquidificador, gente. Vou estar levando ali para ver. Agora vamos bater tudo aqui. Olha, você deixa bater bem, até ficar assim, olha. Um creme, está vendo? Olha, fica bem consistente o creme. Então agora vamos colocar esse creme aqui na nossa panela com o frango. E agora é só a gente misturar até ele engrossar, porque também vai cozinhar tudo aqui junto, gente. Olha, e agora é só a gente misturar e ficar mexendo até ele engrossar todo. Ele encorpar aqui com o franguinho e cozinhar também, porque nós temos que deixar ele dar uma cozida. Então agora, gente, eu vou mexer ele aqui até ele engrossar e chegar no ponto certo. E aí eu mostro para vocês. Bom, gente, então ele tem que ficar assim, olha. Está vendo? Ele fica bem cremoso, olha. Fica um creme mesmo, gente. Muito gostoso. Agora eu vou colocar ali no refratário, para a gente poder estar colocando o resto dos ingredientes. Bom, olha, eu já coloquei aqui no refratário, olha. Agora eu vou estar jogando o queijo por cima dele. E vamos levar no forno para gratinar esse queijo. Eu gosto de colocar ele assim. Eu corto ele assim em pedacinhos. Ou você pode ralar, ou pode colocar ele inteiro. Eu acho que ele assim fica melhor, porque ele derrete mais rápido. Então, olha só, agora. Vamos levar ele ali para o forno. Deixar só gratinar, gente. Só levar para o forno só para gratinar esse queijinho. E aí nós voltamos para terminar essa receita colocando o ingrediente final. E vocês vão ver que maravilha que isso aqui ficou. E já ficou pronto o nosso fricassê de frango, olha. O nosso queijinho já derreteu, já deu uma gratinandazinha. E agora nós vamos estar colocando por cima a parte final, que é a nossa batata palha. Olha só. Olha, gente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês fizerem. E aí, gente, faz que vocês vão adorar. É muito gostoso. Eu vou mostrar para vocês como é que isso fica cremoso. E agora nós vamos estar provando para vocês verem como ele está gostoso. Olha só. Vamos botar um bocado aqui no nosso pratinho. Para a gente estar provando. Olha só, gente. Como é que fica cremoso. Olha que cremosidade. Que coisa maravilhosa, gente. Olha só. Não tem, tá bom. Olha como ele fica cremosinho aqui, ó. Olha o frango. Olha, que maravilha, gente. Olha só aqui. Vou virar para vocês. Ele está quentinho porque eu acabei tirando o forno, né? Então olha só. Olha só como é que ele fica cremoso, ó. E agora vamos para o momento que é muito especial, que é a hora da gente provar a receita feita. Então vamos provar. Está um pouquinho quente. Vou ter que dar uma assopradinha aqui. Está muito quente. Mas vale a pena enfrentar esse calor. Olha só. Olha só. Está quente, né, mãe? Está muito bom. Valeu a pena comer ele quente, gente. Porque está muito gostoso. Está cremoso. Está consistente. Está saboroso. Está com gosto de todos os temperos. Gosto de queijo. Aliás, o que leva a queijo comer gostoso, né, gente? Então... Eu vou dar aqui para a nossa câmera guela aqui provar. Eu vou estar dando também para uma convidada que está aqui do lado, esperando também para provar. Agora está quente. Agora vamos dar aqui para a convidada. Vamos dar para a minha convidada aqui para ver o que ela vai achar. É a minha caçurinha, gente. Está quente. Vou comer mais um pouquinho porque está muito bom. Nossa, que delícia. Gente, faz. Fica muito gostoso. Fica muito. Gente, é a opinião de outra pessoa. Não é a opinião minha, ó. É a opinião da minha filha. Maravilhoso. A minha filha da sua e da minha outra filha, que é a minha câmera, não. Então, faz aí que vocês vão gostar, gente. Vão se apaixonar, gente. A receita, a quantidade de tudo está lá na descrição. Vocês podem entrar lá. Porque eu deixo tudo da receita lá na nossa descrição. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.